Caro senador Wellington Fagundes, que é relator de um tema que é muito caro ao Rio Grande Sul, da questão da Lei Candir, e, aliás, quando o V. Exª chamou o nome do meu partido, há uma confusão muito grande, a sonoridade entre o PP, que é o meu partido, e o PT, que é o partido do senador Lindbergh, que está nessa casa. Então, por isso, agora, o nosso partido se chama Progressistas. Eu queria saudar aqui a presença do embaixador Aldemo Garcia Júnior, que nos visita. Ele é embaixador do Brasil, da República Democrática do Timor-Leste, uma região que eu conheço logo depois da independência, estive lá como repórter, que era jornalista, acompanhando uma visita oficial do ex-presidente, então presidente, Fernando Henrique Cardoso, e conheci Xanana Gusmão, e foi um momento muito importante na relação, porque 20% da população, do Timor-Leste, que se tornou independente da Indonésia, fala português. Então, há uma relação, digamos, cultural também, além das relações institucionais e políticas. Então, bem-vindo, embaixador Adelmo. Caro presidente Assir Gurga, que a V. Exª falou há pouco um pronunciamento muito importante sobre a questão dos problemas que vive a bacia leiteira do seu estado de Rondônia. O Rio Grande do Sul tem a segunda maior bacia leiteira do país e enfrenta um problema gravíssimo. Nunca uma crise foi tão aguda. Chega 19 famílias de produtores já deixaram a atividade por não suportarem o aumento dos custos de produção e o preço do leite não cobrir esses custos. Portanto, antes de uma ruína total, desistiram da atividade. Isso é menos empregos, menos impostos, menor atividade econômica e é um prejuízo em cascata. Então, isso que aconteceu no seu estado, também lá em Rondônia, também no seu estado de Rondônia, também no Rio Grande do Sul, lá, provocado por um outro problema, que é uma excessiva importação de leite em pó do Uruguai, que praticamente esse estoque que chegou no Brasil numa hora da safra brasileira foi arrasador para o mercado e, sobretudo, para os produtores de leite, já fizemos várias iniciativas, inclusive sugeri que o governo brasileiro entre naqueles programas das Nações Unidas, primeiro para usar recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para colocar na merenda escolar, colocar nos programas sociais a compra interna do produto, que eu acho que a prioridade é esta. A segunda é os programas das Nações Unidas para pegar esse leite e mandar para os países que estão, que as populações estão passando fome, morrendo de fome. Então, o Brasil sempre foi solitário nessas missões, então seriam dois caminhos para fazer esse processo. Então, o ministro Bairro Maggi já suspendeu temporariamente a importação, então isso também deu um pouco de fôlego para a produção. Mas, claro, o presidente do Uruguai, muito ativo, veio logo para reclamar e não aceitar essa proibição. Mas eu venho aqui também, presidente. Agora há pouco um senador do PT falou dos 5 milhões de empregos que Lula criou. Senador, a Dilma deixou 14 milhões de desempregados, os 5 que o Lula tinha criado e mais o total para chegar a 14 milhões de desempregados. Essas pessoas parecem que subestimam a inteligência da mentalidade da cabeça do povo brasileiro. A memória dos brasileiros. Os brasileiros têm memória boa. Não esquecem disso. Aliás, veja só, falou-se aqui também da reforma trabalhista, dos problemas do salário e tal. Quando o Dilma assumiu, em 2011, senador, eu lembro perfeitamente porque em 2010 eu apoiei o Serra, candidato a presidente da República, que estava propondo um salário de 600 reais, salário mínimo de 600 reais. A Dilma aplicou 500 e poucos reais quando assumiu e mais, senador, antes da Dilma o salário mínimo era definido por discussão no Congresso Nacional, era projeto de lei encaminhado pelo governo, mandava para o Congresso e nós discutíamos. A Dilma colocou fazer por decreto, cessou, silenciou, amordaçou o Congresso Nacional para tratar desse assunto, salário mínimo. Agora vem aqui com essa conversa, senadora, eu não tenho paciência, eu fico aqui, às vezes eu tolero, eu fico ouvindo, mas foi isso que foi feito. Lembro perfeitamente bem que era o senador Romero Juca, o líder, que foi ao meu gabinete pedir que eu apoiasse. E eu disse, não posso, senador Juca. Até ontem eu estava no palanque do Serra defendendo 600 reais, como é que eu vou agora assinar apoio para um projeto do governo Dilma de um valor muito menor do que os 600 reais e ainda fazer isso por decreto. Não dá para engolir isso aqui, não posso apoiar, senador, não vou apoiar, não vou, não conte com o meu voto. Isso foi o que foi feito, senador. Então, aí eu acho que é preciso refrescar a memória dessas pessoas que vêm aqui falar, toda hora repetir uma mentira até que ela fique verdade. Mas a gente tem que pôr a verdade e botar o trem da verdade nos seus trilhos respectivos. Vossa Excelência me concede a parte. Pois não, senadora Vanessa. Olha, eu estou aqui com bastante paciência em lhe ouvir. Eu poderia iniciar o meu aparte? Com prazer a ser. Exatamente, com o mesmo tom que Vossa Excelência, senadora. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Poderia dizer que não aguento mais ouvir. Mas a senhora disse tudo o que eu quis dizer, atacou o ministro, o presidente do TST, atacou todo mundo que pôs. Então, senadora, essa questão, eu até fui amena. Eu apenas tratei de estabelecer relação entre a verdade dos fatos, o que foi no passado no governo do PT e o que é agora, senadora. Só isso. Eu não ataquei. Dizer que foram 5 milhões de desempregados, que aqui disse que foram gerados 5 milhões de empregos no governo Lula e a Dilma deixou 14 milhões de empregados. A minha ênfase, senadora, a minha ênfase precisa ser de acordo com a verdade. Eu não sei por que a senhora ficou nervosa, senadora Vanessa Gradiativa. Não, eu acho que quem está nos assistindo está reparando quem está nervosa e quem não está nervosa. Não, eu estou entusiasmada. Eu estou entusiasmada. Isso fica ao juízo de valor de quem está nos assistindo nesse momento, senadora. Eu dou. Mas eu quero, eu pedi a palavra e fico feliz de Vossa Excelência, como eu sempre aconselho. Eu queria que Vossa Excelência também descontasse a palavra. A palavra Vossa Excelência me concede também, como eu sempre concedo a parte à Vossa Excelência. Primeiro, eu não ataquei. Eu não ataquei o ministro do TSD. Eu discordei do ministro do TSD. E tenho certeza, senadora Anamélia, que Vossa Excelência, lá no fundo, também não concorda com as palavras do ministro do TSD. Ele simplesmente defende a tese que... O meu assunto é outro, senadora Vanessa. Não, é reforma trabalhista. A senhora tem que falar sobre os números que eu dei. Os números que eu dei. Eu não ataquei. Eu não vou fazer um debate com a senhora sobre a declaração de ministro do TSD. Bom, a senhora me concedeu a parte. Mas é para a senhora falar sobre o que eu estou falando. Mas eu estou falando. A senhora acabou de dizer que eu fui na tribuna para atacar todo mundo, inclusive o presidente do TSD. Eu estou dizendo que eu não ataquei. Eu estou dizendo que eu fui contra e disse que ele não merece estar ocupando o cargo que ocupa. Porque não pode... É o seu ponto de vista, senadora. Não é, senadora. Eu estou defendendo o povo brasileiro. Ele simplesmente está dizendo aqui, defendendo que o pagamento por dano extra-patrimonial moral, por dano moral extra-patrimonial, tem que ser diferente para a pessoa que ganha um salário mínimo ou para a pessoa que ganha 50 salários mínimos. Porque quem ganha 50 salários mínimos tem que receber uma indenização maior, mesmo que o dano seja igual. É isso que o ministro escreveu. Senadora Anamélia, vamos deixar a política de... Vamos deixar. A senhora sabe. Vamos pegar os fatos, senadora Anamélia. Eu só lhe pedi uma parte para isso. Vamos deixar. Vamos deixar a opinião ideológica de cada um de nós, pelo menos por enquanto, de lado. E vamos discutir os fatos. A realidade. A realidade é essa. A realidade, senadora, é que o presidente da República está cortando síntese dos programas sociais do povo brasileiro para dar para os ricos, para dar para os ruralistas que não pagam os tributos. Eles, sim, que deveriam estar presos também. Então, a senhora, pelo jeito que está dizendo, está defendendo o que aconteceu na Bahia no dia 2 de agora, de novembro, quando invadiram mil pessoas, invadiram uma fazenda, certamente o exército do Lula, invadiu uma fazenda de uma família de japoneses. Sabe o que eles faziam, senadora? Eu não conheci. Eu não conheço. Lá em Correntina, senadora. Eu acho que é isso que a senhora está defendendo. Eu não tomei conhecimento desse fato, senadora. Eu não tomei conhecimento desse fato. Não posso expressar nenhum juiz de valor. Uma plantação de batata. Mas, senadora, apenas para agradecer, Vossa Excelência, pela parte, eu não vou falar desse assunto, porque eu nem conhecimento também dele. E outra coisa, senadora. Mas eu agradeço profundamente o seu aparte, que Vossa Excelência me concedeu, e o pedi apenas para dizer isso, senadora Anamélia. Nós não estamos levantando em verdades, estamos falando a verdade, principalmente eu, quando subo à tribuna, subo com fatos, com números, para falar a verdade. Vossa Excelência foi quem assinou um acordo com o Michel Temer, que ele vetaria parte da reforma trabalhista. Ele não vetou. Que ele faria uma medida provisória. E ele não fez. Eu não estou inventando, senadora Anamélia. Senadora, hoje é dia 6, o prazo é dia 11. Se não vier, eu serei a primeira a vir aqui para protestar contra isso, senadora. A senhora protestou o fato de ele não ter vetado. Dia 11 eu estarei aqui para protestar contra isso. Dia 11 é a data, senadora. E os vetos, senadora. Não, não, não. Ele disse que eu... Falarei do dia 11. E o veto, senadora. Se não vier, falarei sobre isso. Proteste que ele não vetou a possibilidade do trabalho insalubre para a mulher gestante. A senhora não protesta. Quero lhe dizer também, a senhora não falou dos cinco melhores desempregados, dos empregados e dos desempregados da Dilma, então por isso. E outra coisa a mais, senadora Vanessa, quero lhe dizer outra coisa. Vocês fizeram o golpe prometendo emprego e só aumentaram o desemprego, senadora. E os empregos que estão sendo abertos agora não são empregos, são precários, ocupações precárias, sem carteira de trabalho assinada. Isso quem diz não sou eu, somos especialistas em economia na área do trabalho. Mas muito obrigada pela parte, senadora. E a destruição da Petrobras, senadora. O que a senhora me diz da destruição da Petrobras? Luto contra, como V. Exª, agora diferente do que entregar a Petrobras para o capital estrangeiro, eu defendo essa empresa. E a Petrobras é que desce a parte principal. Está sendo privatizada, senadora. Está sendo privatizada. Você vê, o presidente Michel Temer está denunciado, aliás, foi livre pela Câmara dos Deputados, não vai responder processo agora, só a partir de 2019. Denunciado exatamente porque estava envolvido com corrupção na Petrobras. A Petrobras, agora eu não vou culpar uma empresa que é do povo brasileiro por conta de ações de pessoas, ações equivocadas, de corruptos. A empresa não tem nada a ver com isso, mas eles estão usando essa desculpa para privatizar a Petrobras, fazer o que queria fazer Fernando Henrique, quando começou mudando o nome para Petrobras. Foi o governo do seu partido que ajudou a destruir a Petrobras. Só isso, senadora Vanessa. Pois essa fazenda que eu estava falando lá em Correntina, no oeste da Bahia, ela foi inteiramente destruída por mil militantes que lá chegaram e tocaram fogo na fazenda, destruíram 11 tratores. Sabe o que fazia essa fazenda? Essa família japonesa, Igarashi, descendente de japoneses. E a gente sabe onde tem japonês as coisas, o que acontece na agricultura. Pois lá eles produziam, veja só, batata, cenoura, feijão, tomate, alho, cebola, soja, milho, entre outras culturas. Vai dizer que isso aqui é comodity, que isso aí é alta produção? São, não, cebola, alho, cenoura, batata, feijão, tomate, é do dia a dia, da cesta básica do brasileiro. Mil pessoas, não, eu não diria mil pessoas, mil bandidos, travessidos de não sei protestantes. Aliás, eu li num site que me impressionou o cuidado, o site diz assim, um grupo de mais de mil pessoas, ocupou duas fazendas da cidade de Correntina, no oeste da Bahia, e chegou até a tocar fogo no galpão de uma delas, em protesto contra o tipo de irrigação que é feito nessas fazendas. Senador, essa fazenda trabalha dentro da lei, eu não conheço, trabalha dentro da lei, com todas as autorizações de funcionamento, outorgas do uso da água, e enfrentando as inúmeras dificuldades neste Brasil para colocar para quem quer trabalhar e produzir com seriedade e comida. Gera desenvolvimento, exportação, impostos e empregos, onde antes nada existia, ali eram terras de pastagens degradadas. E aí transformaram com a tecnologia japonesa nesse verde mar. Destruíram tudo, senador, tudo. Tacaram fogo, pegaram uma moto niveladora, e eu queria cumprimentar o site, o Antagonista. O Antagonista foi o primeiro site, o primeiro veículo de comunicação virtual a colocar, inclusive chama a atenção de quem acessar o site, o Antagonista. Ele tem lá nesta matéria imagens, que aí falam mais do que mil palavras, imagens mostrando o grau de destruição que fizeram nessa propriedade rural desses japoneses. Eu acho que seria muito bom que o governador, que várias vezes eu defendi aqui, o governador da Bahia, fosse lá pedir desculpas à família desses imigrantes japoneses, da família Igarashi. Mas não foram. Segundo alguns, os invasores chegaram em caminhões e em mais de 10 ônibus. Quem financiou? Quem pagou? Será que esse é o exército do Lula, que ele tinha chamado? Não terá sido esse o exército que não se satisfez com o impíssimo da Dilma? E dos riscos de Lula não chegar ao poder? Será que é isso que querem? Botar fogo no Brasil, como eles disseram que iam botar fogo no Brasil? Um líder, um líder sindicalista, esteve lá no Palácio e disse isso. Iam botar fogo no Brasil. Exatamente isso. Depois eles vêm aqui. Essa família Igarashi, eles pegaram uma patrol e arrancaram 20 pivôs, pivôs de irrigação da propriedade, transformando num monte de ferro velho. Destruíram toda a área de instalação elétrica, derrubaram os postos de rede elétrica, destruíram as bombas, motores e tubulações de captação de água do Rio Arrojado. O cenário é de devastação. Há muita tensão e essa sensação de desamparo, principalmente com a inação do governo. A polícia chegou depois que tudo estava inteiramente destruído e não prendeu ninguém. Os empresários do agronegócio perguntam quem vai pagar esse prejuízo. E eu recebi também de um site, eu recebi nas redes sociais, no meu WhatsApp, contando um pouco dessa história. Eles destruíram o prejuízo total estimado em 60 milhões de reais. Muitos estão conhecendo essa triste história agora, pois essa destruição, como era de se esperar, gerou uma cobertura muito pequena da mídia, que provavelmente se interessaria mais se tivesse havido a morte de algum dos manifestantes ali. Vândalos, na verdade, por uma reação da polícia ou de quem viu seu patrimônio inteiramente destruído. O fim dessa triste história é conhecido e provavelmente teremos apenas quatro punidos. Quatro. O empresário e sua família. Os empregados dali, que vão perder o emprego porque a fazenda foi inteiramente destruída. O Brasil. A imagem do Brasil e a minha e a sua autoestima. é de ficar com vergonha do que foi feito criminosamente contra a família desses imigrantes japoneses. Eu fico, assim como cidadã, pensando o que querem. O que querem, senador José Medeiros, que com muita honra lhe dou a parte. Senadora Anamélia, muito rapidamente, só para lhe cumprimentar, por V. Exª ser essa trincheira, esse baluarte, esse pilar que sustenta a credibilidade de muitos brasileiros na política. Muitos brasileiros que eu vejo nas redes sociais citando V. Exª, se sentindo representados, porque quando acontecem essas coisas, certamente, na segunda-feira, V. Exª vai estar aqui se contrapondo, sendo essa brasileira que é contra esse tipo de arruaça. Arruaça, não. Esse tipo de bandidagem, esse ato de quadrilha. Nós temos, com o tempo perdido, a capacidade de dar nome claro às coisas, de chamar bandido de bandido, de chamar quadrilha de quadrilha. E V. Exª tem dado nome aos bois, os nomes que têm que ser dados. O que aconteceu ali na Bahia é o que tem acontecido em vários estados brasileiros, e as pessoas não aguentam mais, porque são as pessoas que trabalham o dia a dia e não conseguem entender como um bando de vândalos chegam como se tivesse licença para fazer isso, e sem que ninguém... parece que o judiciário meio que fica inerte, parece que as coisas são assim mesmo. A gente vê o judiciário com tanta veemência, em certos casos, o Ministério Público, mas nessas questões é mais ou menos assim. Parece que aquela história de dizer, isso é problema social, parece que resolve tudo. Então, quando as pessoas veem uma senadora se contrapor e não querer ser boazinha, eu penso que o grande diferencial de Ana Amélia Lemos é não querer ser boazinha, porque aqui no Senado e na Câmara dos Deputados está cheio de político querendo ser bonzinho. O problema do Brasil são os políticos bonzinhos, senador-presidente Assigugas. São os bonzinhos que fazem discurso bonzinhos, eles são a favor de tudo. A favor dos pobres, a favor da honestidade, a favor do combate à corrupção. Agora, dê o poder para ver. São a favor da Petrobras, são a favor do emprego, do pleno emprego. Aí, quando pegam o poder, sabe o que é que eles fazem? Agora mesmo estão criticando que estão entregando a Petrobras. Sabe o que é que eles fizeram com o Passadena? Pagaram quase o triplo. A empresa, hoje eu ouvi alguém falando aqui que a empresa estava sorrindo de orelha a orelha. Sorrindo de orelha a orelha, ficou o sujeito que vendeu aquele monte de ferro velho lá Vendeu uma sucata, vendeu uma sucata. Vendeu uma sucata. A preço de uma blue chip mundial. Exatamente. Então, esses, aí eles se comportam nas câmeras, só falam politicamente correto, só falam o que diz o manual, mas as ações são outras. Parece aquela parábola abrida, que diz o seguinte, falam, me dizem, me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E enganam muita gente, enganam muita gente. O que nos, o que de vez em quando escapa são os vídeos ao vivo. Eles resolvem fazer umas lives aí e aí escapa a verdadeira face deles. Então, por que que V. Exª é a rainha das redes sociais? Sabe por quê, senadora Ana Mello? Porque as pessoas se sentem representadas. V. Exª é isso. V. Exª chega aqui e diz, nua e crua, a realidade que é. Mas é difícil se contrapor com a verdade, a mentirada que se apregou aqui. É difícil, senadora Ana Mello, a gente vencer com a verdade e o discurso da mentira, porque a mentira, ela é doce. A mentira, ela é suave aos ouvidos. É que nem aquele sujeito que chega em casa e tem que contar que não tem dinheiro para fazer frente a todas as necessidades. É uma notícia difícil de dizer, né? Aí, se chega um amante e diz, olha, está tudo, está aqui cheque sem fundo, dá um cheque sem fundo, é bem possível que seja mais bonita a conversa dele. Essa é a realidade que nós temos hoje. Dá um cheque sem fundo, faz discurso mentiroso e aí é difícil se contrapor. Mas eu espero que 2018 as Ana Mello Lemos vençam. Muito obrigado. Obrigada, senador Medeiros. E também hoje estivei aqui discursos falando sobre os níveis de violência em nosso país, que são altos, assustadores. Hoje mesmo em Goiânia, um jovem, um aluno, mata uma colega numa cidade lá do estado de Goiás. Mas aquele presidiário que tinha saído num saidão, mata, entra num grupo de caroneiros e mata aquela jovem radiologista de 22 anos, de uma maneira covarde, inaceitável, mas saidão, não voltou quando devia ter saído. Eu sou autora de uma lei aprovada já no Senado, está na Câmara, dormindo em alguma gaveta, que determina, o preso pode ter quatro vezes, é só o único Brasil, o único país que dá esse benefício para preso, senador, é o Brasil. Ele pode sair quatro vezes por ano, é o famoso saidão. Quatro vezes ele pode escolher. Nenhum país do mundo existe isso. Então eu fiz uma lei, para não ser muito radical, que ele pode sair uma vez por ano, desde que ele seja réu primário. Porque este saiu e não voltou. E todos, ou 90%, 80% de quem é beneficiado por esse saidão, ele não volta e é reincidente no crime. É reincidente no crime, senadora. Então veja só isso. E aqui também queria, já que o senador Medeiros falou muito, do abandono do homem do campo, o abandono que tem de políticas públicas em todas as áreas, de infraestrutura, de saúde, de educação, de tudo, de energia elétrica que só tem monofásica. Ou bifásica, quando precisaria trifásica e assim por diante. E o agricultor que está sozinho, abandonado, como essa família aqui, que não está o Estado para defendê-la, porque chegaram bem depois de toda a destruição feita. Ora, não vê dez ônibus, mil pessoas se movimentando numa cidade dessas? Mas onde está a inteligência? Como é que não sabem o que vai acontecer esse ato de violência e sabem como é o modus operandi dessa gente que entra para destruir? Há motivo para fazer um protesto com esse grau de violência e criminosa destruição? Quem vai pagar o prejuízo de 60 milhões investido por essa família que está lá naquele município do interior da Bahia, Correntina, senador Acir Gurgaz? Quem vai pagar? A vergonha fica para nós. Nós temos a destruição moral, moral dessa família, de seus funcionários. Nós não temos como pagar isso. Resta, então, pedirmos desculpas a esses japoneses, imigrantes japoneses, e lutar para que o Brasil, no futuro, da geração de renda, tenhamos mais japoneses e menos selvagens para operar e para destruir aquilo que as pessoas, com trabalho, com dedicação, com obstinação para produzir o que eles estavam fazendo, batata, cenoura, tomate, alho, cebola, feijão, isso eles estavam produzindo. É triste, senadora, eu fico lamentando. E, como se não bastasse, lá no meu estado, Rio Grande do Sul, uma operação do Ibama entrou arrasando, e aí não é assim, pode operar, tem que separar o joio do trigo, tem que, onde tem irregularidade, tem que penalizar quem está cometendo irregularidade, mas fazer o que foi feito. E uma portaria feita pelo Ibama, lá pelo Ministério do Meio Ambiente, é a seguinte, essa portaria determina que as multas, senador Medeiro, senador Assir, senador Wellington Fagundes, que conhece bem a área, as multas apuradas, nas apreensões das multas aplicadas pelo Ibama, o recurso vai ser para quê? Para distribuir para as ONGs, para as ONGs, isto mesmo, para as ONGs. E algumas, muitas delas são ONGs estrangeiras, que vêm para quê? Para destruir o maior patrimônio que o Brasil tem. Não posso generalizar as ONGs todas, estou dizendo que muitas delas, muitas delas, não estou dizendo todas, têm um objetivo que é exatamente contra o interesse nacional. Nós temos que ter um pouco de clareza nessas coisas. E aquele agricultor lá, da família japonesa, família Igarashi, lá em Correntina, na Bahia, não teve gente para defendê-la, ficou sozinha. A sua própria sorte, porque não teve nem solidariedade. Era o caso de o próprio governo do Estado ir lá pedir desculpas, dessa família que teve esse abalo. Então, e eu, agricultor, não pode, não tem o direito, o agricultor, lá na sua fazenda, num caso desse, de ter uma arma na sua casa para se defender. Não tem. E a violência cada vez mais amplia no campo, exatamente porque o bandido sabe que ele está totalmente desprotegido e desarmado. Esse é o país que nós estamos vivendo, lamentavelmente, que precisamos, de um jeito ou de outro, trabalhar para que ele mude. Acabar com a corrupção que foi instalada pelo governo que passou e que agora vem aqui fazer todo esse cântico, essa narrativa de que, socialmente, foram fantásticos. Só que o seguro-desemprego foi reduzido no governo, quando viram o grande déficit fiscal, reduziram também em Bolsa Família, reduziram uma série de benefícios. E Pronatec, que foi um grande projeto, senador, para terminar, 70% de evasão escolar no Pronatec, que era a menina dos olhos do governo, 70%. Sem falar no Ciências Sem Fronteiras, que tiraram o dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia para aplicar para jovens estudantes que foram para o mundo inteiro estudar inglês na Bulgária. Realmente, e foi isso, foi essa herança, além da destruição da Petrobras. Muito obrigada.